E aí manos de boa, Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mas hoje eu tô tendo pra vocês um vídeo muito especial mesmo galera Que é falando sobre as novas carretas aí, baú agora né, os cavalinhos truque que foi divulgado E também as pinturas galera, a textura dos caminhões, como vocês podem ver na tela aí que eu tô mostrando pra vocês Várias texturas diferentes da mesma pintura, se vocês repararem bem, essa que eu tô mostrando pra vocês aí ó Bem forte mesmo, tá bem destacado, vamos dizer assim, o exército né, a pintura do exército Nessa outra ela já tá bem mais gasta, nessa outra foto que eu tô mostrando pra vocês aí Aí tem também a pintura amarela com bastante ferrugem e tal Agora vem a pintura verde com bastante ferrugem também, como vocês podem ver, tá bem ferrujada, bem gasta mesmo a pintura Tem essa que deveria ser um azul marinho também, que tá muito gasta mesmo, tá quase no ferro já E tem essa mais verdinha que tá com um detalhinho ali, um detalhinho aqui e um enferrujado perto do para-choque Ou seja galera, já temos sistema de textura, agora vamos falar sobre o sistema dos caminhões novos que foram divulgados aí Beleza galera, vamos lá, como vocês podem ver galera, nessas novas imagens que eu tô mostrando pra vocês aí Vocês que estão conseguindo ver o caminhãozinho aqui, era pra ser meio que um toco ali e tal É um truque curto, pra resumir, é um truquezinho curto Como vocês podem ver, vão ter ali a câmera frigorífica né, que esse daí é o famoso geladeira deitada Que é aquele caminhãozinho de carregar carne, essas coisas assim Vai ter o 1620 também nessa geladeira deitada Então ou seja galera, provavelmente nessa beta a gente já vai começar a ter caminhões, truques também pra gente tá viajando aí pelo mapa Então galera, vamos esperar, esse vídeo tá saindo hoje dia 30, amanhã é dia 1º Já falaram que o jogo vai tá saindo ou dia 1º ou na primeira semana do mês de maio Então vamos tá esperando aí galera que vai lançar mano, vai lançar esse jogo fenomenal E de hoje até o final da semana que vem eu vou tá trazendo todo dia somente vídeo do Grand Truck aqui no canal pra vocês Pode ser que saia um ou outro vídeo diferente aqui, mas eu vou tá trazendo só vídeos de Grand Truck pra vocês aqui Então espero que vocês curtam, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal Espero que vocês tenham acompanhado esse vídeo até aqui Tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!